Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Infodesvenda. Neste tutorial, irei demonstrar como você pode atualizar de maneira rápida e fácil o seu navegador Google Chrome. O primeiro passo a ser feito é iniciar o navegador. Clique no ícone que encontra-se na barra de tarefas ou na área de trabalho. Para iniciar o navegador, caso o seu computador não exiba o ícone, clique na barra pesquisar e digite por Chrome. Será exibido o lançador do aplicativo. Você também tem a opção de utilizar as teclas de atalhos Windows mais R. Será exibido a caixa Executar. Após ser exibida a caixa Executar, basta digitar Chrome e clicar em OK. Seu navegador será iniciado. Após inicializar o navegador, clique na parte superior esquerda nos três pontinhos e selecione o menu Ajuda. No Sobre Menu, selecione a opção Sobre o Google Chrome. Ele irá verificar automaticamente se o seu Google Chrome está atualizado. No nosso caso, o Google já está atualizado. Caso o seu não esteja atualizado, ele irá começar a fazer a atualização automaticamente. Após atualizar, ele irá exibir a mensagem Reiniciar o navegador. Você apenas deverá clicar em Reiniciar o navegador, onde ele será reiniciado totalmente atualizado. Muito obrigado! E se essa aula te ajudou de alguma forma, se inscreva em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário. Pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho. Hoje o clima está blue, raja alugada, verde do bom e as donas sanhadas. Hoje o clima está blue. Luz a... Luz a...